Vem com a gente porque o assunto de hoje é sério, mas é muito importante da gente entender. Síndrome metabólica. Geralmente associadas à obesidade e com a resistência ao hormônio insulina, a síndrome metabólica é um conjunto de doenças que elevam consideravelmente o risco de uma pessoa ter um infarto ou um AVC, o acidente vascular cerebral. Na realidade, segundo a OMS, a síndrome metabólica está relacionada a uma mortalidade geral duas vezes maior do que na população sem essa mesma condição, ou seja, sem a síndrome metabólica. E também há um risco de morrer por doença cardiovascular especificamente até três vezes maior. Esses dados são assustadores, não é? Bom, é preciso conhecer melhor a doença e entender como podemos fugir dela urgente. E para isso a gente conversa hoje com o Dr. Benício Pereira, que é médico do estilo de vida e diretor clínico da Clínica e Spa Vida Natural, localizada em São Roque, no interior de São Paulo. Mas é claro que você também pode participar com a gente a hora que quiser, contando o seu caso, contando aqui a sua dúvida, é só mandar para a gente no WhatsApp, que está aberto para você. Então, olha, o nosso número é 12-982-66-0004. Vou repetir, tá? Pega aí o celular, já grava aí, salva o nosso número na sua agenda, porque você pode participar com a gente todos os dias, todos os programas Vida e Saúde. Nosso número é 12-982-44-0004. Ficou fácil, né? Perdão, falei errado, misturei os dois números aqui. Vou falar de novo, ó, 12-982-66-0004. Também tem o QR Code aparecendo aqui, que você pode apontar a câmera do seu celular e vai ser encaminhado para o nosso contato aqui para fazer a sua participação. Dr. Benício, bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru. É sempre uma alegria participar aqui com vocês. Doutor, você vai falar de um assunto bastante importante hoje, que é a síndrome metabólica. Eu acho que a gente vai ter que explicar mais de uma vez, porque ela é bem complexa e ela tem vários bracinhos, eu vou chamar assim. O que é a síndrome metabólica, doutor? Muito bem, Teru. Primeiro, a palavra síndrome, não é? A gente está acostumado a escutar essa palavra, mas o que significa uma síndrome? Síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que uma pessoa pode apresentar, ok? Então, síndrome metabólica, conjunto de sinais e sintomas que tem que ver com o nosso metabolismo. Assim, algumas entidades mundiais da saúde, elas definem critérios para dizer se uma pessoa é portadora ou não da síndrome metabólica. Esses critérios, os mais aceitados, são cinco, onde eu vejo a cintura abdominal, a circunferência abdominal, melhor dizendo, não é? Com a fita métrica, a gente vai ver os homens que têm uma circunferência abdominal superior a 94 centímetros e têm um risco para a síndrome metabólica. E as mulheres que têm a circunferência abdominal superior a 80 centímetros também apresentam um risco, ok? Depois, se a pessoa tem uma medição da glicemia, o açúcar no sangue elevada, não importa se são ou não diabéticas, mas o açúcar está mais elevado que 100 miligramas por decilitro de sangue, já é outro critério presente também. E depois, se tem uma pressão elevada maior a 13 por 9, de novo, aparece mais outro critério. Esses são critérios que o médico consegue verificar. Os outros dois critérios são laboratoriais. Nós precisamos saber quanto que está o HDL da pessoa, o HDL é o bom colesterol, para as mulheres deve estar acima de 50 para não ter síndrome metabólica, para prevenir, e para os homens, acima de 40. E o último critério para preencher a síndrome metabólica é uma elevação dos triglicérides, ok? E aí, quando nós temos três desses fatores positivos do 5, nós podemos afirmar que aquela pessoa está padecendo de síndrome metabólica. E aí, qual é o problema de se ter a síndrome metabólica, sendo que vários desses fatores que o senhor mencionou aqui, não são muito... a pessoa consegue conviver, ela consegue levar a vida com ele, com um deles ou mais de um, né? Ou seja, ela toma um remedinho aqui e ali, ela faz o controle mensal com o seu médico, mas eu quero saber quais são as complicações de se ter a síndrome metabólica a longo prazo, doutor? Perfeito. Olha, eu costumo dizer que ocorre dentro dessa síndrome metabólica, a primeira coisa que nasce é a resistência periférica à insulina, ou simplesmente resistência à insulina. Insulina é um hormônio que a gente chama de anabólico, é aquele hormônio da abundância. Quando a gente come, o corpo não quer deixar passar nada, então esse hormônio joga todo o açúcar que ele pode para dentro das células, para a gente ter sempre bastante energia reservada, não é? O grande problema é que quando a gente começa a aumentar um quilinho aqui, um quilinho ali, uma comida que não está bem equilibrada, a gente vai ficando sedentário, Então, nós começamos a apresentar resistência a essa insulina. E essa insulina, que tem um papel determinante para a imunidade do corpo, inclusive, ela começa a não conseguir entrar facilmente nas células para jogar o açúcar para dentro delas. E aí a gente chama justamente isso de resistência à insulina. E o que que gera isso? Gera um estado inflamatório constante, persistente. E às vezes um estado onde eu faço um exame de sangue e está tudo bem. Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa com sobrepeso, obesidade, foi lá, fez o exame de sangue, as boas HDL, às vezes, está bom, o triglicéride poderá estar normal e ela diz, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A questão é que há uma inflamação persistente, a gente chama de baixo grau, e que de pouquinho, ao longo de alguns anos, isso vai trazer sérios prejuízos, Teru. Inclusive, algumas doenças que eu sei que você vai comentar aí, algumas doenças muito graves relacionadas justamente com isso. Então, o negócio é a gente dominar a fera enquanto ela ainda é pequena, enquanto a gente pode, né? Agora, sobre isso que o senhor falou aqui agora da resistência à insulina, a gente tem uma interação que eu quero trazer nesse momento. A Ana Leite Santana está dizendo o seguinte, doutor, como posso tratar a resistência à insulina? Ela quer a pergunta aqui de um milhão de dólares, né? Porque se a gente tem esse fator aqui, que é desencadente de tantos outros problemas, como é que a gente controla o mal pela raiz? Eu, então, vou ganhar um milhão de dólares hoje, você também, Teru. Olha aí! Porque a coisa é simples. Primeiro, precisamos nos mover ou nos mexer mais do que estamos fazendo hoje. Então, se você quer cuidar de síndrome metabólica, resistência à insulina, mexa-se mais. Outra coisa, coma menos. Controle o que vai comer. Diminua a quantidade de derivados animais, sobretudo aquelas coisas mais gordurosas e dê preferência àquelas comidas que vêm da horta. Quanto mais natural, quanto mais simples for o preparo da sua comida, com certeza você vai ter bons resultados para o controle da resistência periférica à insulina. E assim, da síndrome metabólica. Olha, então, gente, de um problema complexo, o doutor Benício, que é um estudioso, ele não é um médico formado que está lá só receitando ali, não. Ele está estudando constantemente sobre esse assunto. Uma receita simples. Você consegue mudar, pela graça de Deus, eu tenho certeza que você consegue fazer essas mudanças. Coloquei aqui, doutor, já, acho que seria o grande fator desencadeante da síndrome metabólica, mas a gente vai destrinchar ele um pouquinho mais, porque eu quero que você fale um pouquinho sobre esses outros problemas que estão relacionados ou que são também desencadeados pela síndrome metabólica. Colesterol alto. Você falou que o colesterol bom precisa estar lá em cima, mas e o colesterol alto em geral? Pois é, o colesterol ruim, o LDL, que é um colesterol de baixo peso molecular, ele realmente precisa estar em níveis ótimos. O ideal seria que ele estivesse abaixo de 130 para a população em geral, mas de acordo com aquilo que a pessoa já apresenta de determinados fatores de risco superiores, se ele já tem um diabetes, se já teve um infarto, a gente precisa de níveis ainda mais estritos desse LDL. O colesterol em si não é um problema, aliás, o colesterol é uma bênção para a gente, mas o problema é que quando ele está elevado, ele participa desse processo inflamatório que pode nos levar, por exemplo, a uma aterosclerose, que é o entupimento das artérias. Então, está agravando aqui a coisa já, já começa a agravar. Muito relacionado à resistência à insulina, a gente tem o diabetes. Não necessariamente uma pessoa com resistência à insulina vai ter diabetes ou fatalmente ela terá, doutor? Olha, é a abertura do caminho, está certo? Você começa com resistência à insulina, se não cuida, vai terminar no diabetes. Tá. E olha, um dado interessante, Teru, no estudo ELISA Brasil, realizado em 2014, demonstrou que quanto maior era o consumo de carne vermelha, maiores eram as chances de se desenvolver diabetes por causa da resistência à insulina. Às vezes a gente joga muita pedra no carboidrato e esquece que a carne vermelha e as gorduras são grandes vilões para o desencadeamento da resistência à insulina e depois do diabetes. Bom, então eu acho que você acabou de responder essa interação que chegou aqui agora, porque olha que interessante, parece que ela está lendo o seu pensamento, a Marise. Diminuir o consumo do açúcar ajuda a desinflamar as células? Eu colocaria também, né, doutor? Tanto, lógico que sim. Quanto menos açúcar, e aqui desmistificar algo, porque a gente pensa assim, Ah, mas eu como açúcar demerara, ou eu como mel. Lembre-se, é açúcar igualmente. É um açúcar menos prejudicial, mas é açúcar. Então, realmente, diminuindo o consumo de açúcar, junto com diminuição de consumo de carnes vermelhas principalmente, e gorduras, eu diminuo os riscos para esses problemas. Maravilhoso. Vamos seguir adiante, gente? Hipertensão. Percebe a complexidade da síndrome metabólica? Uma coisa ruim relacionada a outras tantas ruins. Por que a hipertensão também está relacionada, senhor, doutor, partindo da resistência insulínica? Muito bem. Como eu falei ao início, a resistência insulínica, ela prepara o corpo, predispõe para um estado de hiperinflamação, ok? E essa inflamação perpassa os vasos sanguíneos, as artérias, e daí, na camada interna das artérias, que a gente chama de capa íntima, ok? No endotélio da artéria, nós vamos encontrar ali muitas substâncias pró-inflamatórias que são liberadas quando eu tenho uma alta resistência à insulina. E isso vai fazer com que a pressão, ela aumente. Como a pessoa trata, por exemplo, um quadro de obesidade e é hipertensa, há uma tendência a diminuir a hipertensão e, às vezes, até a ser curada da hipertensão, simplesmente por sair de um sobrepeso, obesidade e vir para o normo peso. Por quê? Justamente porque diminui a resistência periférica à insulina. Doutor, eu posso dizer que isso vale também para todas as doenças do coração, adiantando aqui o nosso esquema? Com certeza! Porque, olha, se há uma coisa que a gente precisa ter em mente, o nosso telespectador, é que todas as doenças, simplesmente todas, aquelas que são adquiridas, ok? Elas são doenças que partem de um elemento comum inflamatório. E eu arrisco dizer, aliás, eu não, a ciência diz que a resistência periférica à insulina é a mãe de inúmeros males. Inclusive, algo que a gente vai tocar daqui a pouco, com certeza, é Covid-19. Tem uma íntima relação entre resistência periférica à insulina e as complicações dessa enfermidade que tem assolado o mundo. Uau! Doutor, o câncer também, muita gente não faz essa relação, nem com a síndrome metabólica, nem com a resistência insulínica, porque realmente é um sintoma que é silencioso e ele é pernicioso lentamente, né doutor? Olha, esse é um estado, o câncer, ele é um estado hipermetabólico de algumas células que ficam enlouquecidas, desordenadas, começam a se multiplicar demais, perdem aquela função que deveriam ter. E aí, olha só, elas começam a ficar ávidas por nutrientes. E um estudo demonstra que uma célula cancerígena, ela tem 200 vezes mais afinidade pelo açúcar, tá? Pelo açúcar. Então, olha só, não existe câncer, basicamente, se não tiver, se não houver três elementos. Um elemento, açúcar. Outro elemento, insulina. De novo, o excesso de insulina, resistência à insulina, vai ajudar no câncer. E um terceiro elemento, hormônio de crescimento, semelhante à insulina, que se chama, que é a sigla de IGF-1, vem do inglês. Então, sem essas três coisas, é muito difícil que um câncer consiga se desenvolver com êxito, ok? Por isso, de novo, resistência periférica à insulina, abramos o olho, porque pode ser que seja uma porta aberta para um câncer, ok? Doutor, uma desordem também nos ovários pode surgir, síndrome do ovário é poricístico, aqui a gente tem, também como um fator de risco, um fator relacionado à síndrome metabólica. A síndrome metabólica, exatamente. Eu quero trazer também aqui a demência, doutor, e por último, gordura no fígado, que são também cada vez mais comuns, a gente tem visto no cenário da falta de saúde do brasileiro. Esses três aqui, né? Demência, gordura no fígado e a saúde da mulher. Exatamente, Teru. Exatamente. Todas essas coisas, elas fazem parte desse grande quadro, ok? Na verdade, eles não fariam parte da síndrome metabólica em si, mas eles podem ser desencadeados a partir, sim, de uma síndrome metabólica. A gente pensa, nossa, até a demência semil, como a infindade de Alzheimer, sim, tem grande relação com isso. Não esquecendo da flora bacteriana intestinal, que toda essa questão inflamatória passa por ali, por isso a importância de uma boa alimentação, rica em fibras, para poder manter essa flora bacteriana intestinal com boa saúde, e ela vai devolver elementos maravilhosos para manter essa saúde, ok? E, Teru, e a relação de tudo isso que a gente comentou com esse problema vigente para esse momento agora, não é? A COVID-19, outro dia eu li um artigo... Aliás, doutor, sobre isso chegou uma pergunta que eu acho que você pode falar agora. Vamos ver de quem que é essa pergunta. É da Verônica. A síndrome metabólica deixa as pessoas mais vulneráveis à COVID-19, doutor? Completamente. Eu costumo dizer que COVID-19, agora que nós conhecemos um pouquinho melhor o que que é essa doença, o que que causa esse vírus. Estamos conhecendo a cada dia alguma faceta a mais, mas eu posso afirmar que COVID-19, ela aparece para exacerbar a falta de saúde que a grande parte da população tem. Doutor... Não, é porque assim, quem está nos assistindo, às vezes, já tem o diagnóstico da síndrome metabólica, já sabe que está, talvez, com excesso de peso aqui nessa região que é a mais... E você falou os números aqui que não são difíceis de alcançar. Mulher, 80 centímetros aqui, é facinho de alcançar esses 80 centímetros e passar. Mas o que... A grande pergunta é o que fazer. Tem uma interação, inclusive, pedindo aí esse socorro, que é da... Vamos ver, de quem que é? Vamos colocar na tela. É da Ione Patrícia. Acho que tem o síndrome metabólico, ela diz aqui, como reverter isso. Então, se a gente está com esse panorama escancarado, a Ione está dizendo aqui, o que fazer, doutor? Bom, é como eu falei na primeira pergunta, precisamos nos movimentar. Nós temos sido uma população mundial sedentária. No censo de 2008, publicado em 2013, apresentava que o brasileiro, 46% da população brasileira são sedentárias. Ok? Quer dizer, então, a população brasileira está sedentária. 46%, quase a metade de nós, naquele momento. Isso já tem 12 anos, e não se realizou outro censo de lá para cá. Então, é realmente isso. Nós estamos dentro de... Nós usamos o carro demais, nós estamos sempre sentados, nós evitamos a fadiga, não é? Quando a gente chega em casa cansado do trabalho, o que a gente vai fazer? Se joga em cima do sofá, liga a televisão e lá mesmo fica, come um negócio por ali. Queridos, precisamos nos mexer, junto com uma alimentação saudável, nos mexer. E aqueles outros remédios, Teru, que você tanto tem tratado aí no seu programa, não é? Todos esses pilares de saúde, água adequadamente, tomar a luz do sol, o descanso, sono com síndrome metabólica. Falta de sono leva a gente a muito maior possibilidade de síndrome metabólica, por exemplo. Então, é momento de nós reformarmos a vida. É momento de novas escolhas. Eu costumo dizer que síndrome metabólica e qualquer outra doença, essas coisas estão 100% relacionadas com nossas escolhas. Pode ser que meu pai, minha mãe, meus avós tenham tido enfermidades relacionadas com isso, mas não necessito estar condenado a padecer. As escolhas que eu faço hoje, elas podem ser muitíssimo importantes para que eu não tenha que seguir o ciclo da mesma família, não é? Meu pai teve infarto, eu vou ter também. Minha mãe teve câncer, eu vou ter que ter também. Podemos cortar esse ciclo, com certeza. Demais ouvir isso desse grande pesquisador, desse grande profissional que tem vivido isso na prática. Não só a constatação da ciência, mas também a virada do jogo. Você pode reverter, e eu digo aqui com toda certeza, porque eu já vi a transformação acontecendo. A gente, às vezes, doutor, quer se esconder atrás, mas eu gosto tanto, é tão pouquinho. Deus pode nos dar a transformação até da vontade e também da realização dessa mudança tão necessária. Doutor Benício, obrigado de coração pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Um grande abraço para mim, sempre um privilégio estar com você, Teru, e com toda a equipe. Bênçãos a todos os nossos telespectadores. Amém. Olha, doutor Benício fala lá da Clínica e Spa Vida Natural, esse espaço maravilhoso de promoção da saúde. Vale a pena você conhecer e, de repente, fazer parte ali do programa da Clínica e Spa Vida Natural. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Agora, na volta, tem claramente, e o doutor César vai falar um pouquinho mais sobre a relação do estresse com problemas cardíacos e outras doenças. Olha, o assunto está todo amarrado aqui no programa de hoje. E ainda você vai aprender a fazer aqui uma proposta de arroz de forno com queijo da Superbom. Um queijo que você pode comer sem culpa, saudável. É daqui a pouquinho aqui no programa. Música